Glória a Deus, eu quero saudar a Igreja Santa, a paz do Senhor Jesus. Amém. O Senhor tem uns mistérios, né pastor? Vem. Confesso, pastor Aderson, que quando você me passou essa oportunidade, se eu te falar que eu estou desde lá pedindo uma palavra para o Senhor, e você sabe que a palavra não é nossa, a palavra é de Deus, né? Então a gente não pode pregar o que a gente quer. Nós temos que pregar aquilo que o Senhor coloca no nosso coração e nos direciona a fazer. Primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer pela vida, quero louvar pela vida dos irmãos, porque esse ministério também eu faço parte. Pastor Aderson e os irmãos, o irmão Rodrigo é evangelista, né? Agora, Deus, eu me perco, irmão, esse negócio de presbítero, é, agora é, evangelista, a missionária Miria, são os meus amigos, eu tenho a liberdade com eles, tanto quando a gente está fora, quando a gente está na presença do Senhor, a gente deixa que o Espírito aja na nossa vida, né? Então por isso que a gente tem esse vínculo bacana, né? abençoado, né? Agora também faz parte, agora o pastor José Carlos também faz parte da família. Eu tenho muito prazer, quando eu falei pra ele que ia vir, nem convidei, pastor, nem convidei, eu falei pra ele que eu ia vir, ele falou, eu vou. E ele veio e, e assim, a palavra do Senhor diz que, é sim, sim, não, não, né? Não tem que, não tem outro, não tem dois termos, né, pastor? É sim, sim, não, não. Vai ou não vai? Eu vou e, glória a Deus, ele trouxe a sua digníssima esposa que ofertou o louvor ao Senhor. Então, irmãos, é, ontem nós tivemos aquela abençoada, é, festa, né? Na nossa igreja lá, onde o Senhor falou bastante conosco, nos ensinou algumas coisas que nós precisamos aprender e, hoje eu estou aqui muito alegre, confesso pros irmãos, ia pregar uma coisa e, no decorrer do culto, o Senhor mudou. Então eu quero tá ministrando, compartilhando com os irmãos aqui a palavra que se encontra em Lucas, Lucas capítulo, perdão, João, era Lucas, foi pra, foi pra João, capítulo 15, glória a Deus, João capítulo 15, amém? Irmãos, confesso que quando a gente vai pregar ou falar algo da parte de Deus, dá aquela tremedeira, dá aquela, aquele suador, né? Quando a gente tem essa responsabilidade, a gente fica meio trêmulo. Mas se não for assim, não é Deus, né? Se não for assim, o Senhor não está conosco, né, irmão? Eu sempre fui assim, eu sempre, até na minha igreja eu sou assim, viu, pastor? Até na nossa igreja lá eu sou assim, a gente vai pregar, a gente já está acostumado, mas um negócio é tão, que nos deixa com as pernas meio trêmulos, porque a palavra de Deus a gente não veio aqui pra falar de nós, e sim da palavra do Senhor. Então, eu quero compartilhar com vocês agora, com os irmãos aqui. João capítulo 15, que diz assim, Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai, o lavrador, toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. O último aqui, o último verso, de número 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo que quiserdes, e vos será feito. Glória a Deus. Aqui o Senhor, instruindo aqui, né? As últimas instruções do Senhor aos discípulos. E aqui o Senhor diz, né? Eu sou a videira verdadeira. E o meu Pai, o lavrador. E o Senhor, Ele faz, nas nossas vidas, o que Ele quer, a partir do momento que nós entendemos, o propósito dEle. E o propósito do Senhor é que nós possamos ser verdadeiros na presença do Senhor. Confesso, irmãos, que essa semana, eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo essa semana. E ontem eu até falei um pouquinho com o pastor Aderso. E conversei também com a igreja, porque eu fui muito tocado. Às vezes, irmão, você recebe, como a irmã Miriam mesmo está fazendo agora, mandando um devocional. Às vezes é 15 minutos, né? 10 minutos. E às vezes você não tem tempo para ver. Às vezes você não tem tempo para ver. Imagine você receber uma mensagem de 2 horas e 40 minutos. Tem que ter tempo, né? Mas se for dos céus, se for de Deus, não que a sua não seja, mas eu espero que vocês estejam entendendo. Às vezes você não tem tempo para ler uma mensagem de 15 minutos. Mas quando Deus quer falar com você, Ele manda uma mensagem de 2 horas e 40 minutos. E você vai ver. E eu vendo essa mensagem, eu falei, nossa, mas 2 horas e 40 minutos, eu tenho que ter tempo, né? Eu preciso... É mais tempo do que o próprio culto que a gente oferta ao Senhor, oferece ao Senhor. E ali eu estava na sala de casa e já faz um tempo já que eu tenho falado com o Senhor pedindo para Deus direção, porque como nós temos uma responsabilidade do Senhor de cuidar das ovelhas que Ele tem colocado nas nossas mãos, que as ovelhas não são nossas e sim do Senhor. e eu pedindo para o Senhor que Ele me instruísse, me ensinasse, me mostrasse de alguma forma. E uma pessoa que muito tempo não falava comigo pelo WhatsApp me mandou a mensagem de 2 horas e 40 minutos. E era uma mensagem mesmo, um culto, uma mensagem de 2 horas e 40 minutos. Mas eu tinha que assistir aquela mensagem. Glória a Deus! E eu sei que quando eu comecei a assistir aquela mensagem confesso que eu estava no sofá quando eu me deitei deixei o... cheguei do serviço deitei no sofá vocês sabem né irmão sofá você deitou você... não é melhor é melhor você não ver nada deitado que se deitar você dorme pode ser um filme pode ser qualquer coisa pode ser uma mensagem se você tiver no sofá você dorme mas Deus queria falar comigo mas eu deitei coloquei o celular de lado comecei a assistir a mensagem confesso que 10 acho que foi uns 10 minutos eu cheguei a cochilar esses 10 minutos mas foi só 10 que o Senhor me deu pra descansar depois desses 10 minutos o Senhor me acordou que me deu um cutucão e falou assim agora agora que é pra você acorda e quando eu abri os meus olhos a mensagem estava vindo todinha pra mim tudo aquilo que eu falei com o Senhor que eu pedi pro Senhor o Senhor estava falando comigo e ali o Espírito Santo de Deus foi falando no meu coração e ali eu comecei a me prostrar comecei a chorar comecei a sentir a presença do Espírito Santo porque ele falava que o melhor lugar e é o melhor lugar pra nós falarmos com o Senhor é no nosso quarto é sozinho quando nós estamos sozinhos porque não tem nada pra dispersar a gente nós estamos no momento com o Senhor prostrados e ali eu comecei a falar com Deus e comecei a dar glória a Deus através daquela mensagem que foi lançada que foi ministrada no meu coração e Deus começou a falar comigo que eu tinha que fazer algumas coisas que eu precisava fazer algumas coisas que já estava no meu coração mas eu estava sem força na verdade pra fazer porque sem força e sem tempo por quê? porque você trabalha você tem que eu levo a minha esposa pro trabalho eu busco a minha esposa no trabalho eu levo a minha filha no curso eu levo a minha filha pra escola eu trabalho e as vezes você falta tempo pra você fazer aquilo que o Senhor que era necessário eu fazer pra que o Senhor pudesse mudar as coisas então resumindo ali o Espírito Santo de Deus falou muito comigo e nós nós tínhamos uns cultos de oração de terça-feira no nosso ministério na nossa igreja e nós estávamos indo e a eu minha sogra que é a pastora a irmã Luísa que os irmãos conhece e mais ninguém e nesse tempo estava tendo algumas dificuldades lá que estavam fazendo algumas coisas erradas estavam roubando fazendo algumas coisas lá e a gente ficou meio assim não vamos ficar aqui porque está tarde a gente não vai poder ficar fazendo essas coisas aqui porque é perigoso logicamente que o Senhor guarda mas a gente tem que vigiar o Senhor fala que nós temos que vigiar e eu falei nós vamos suspender os cultos de oração de terça e nós vamos ter os cultos de quinta e domingo e aí um irmão olhou pra mim e falou assim é você vai pagar preço se você fizer isso aí você vai pagar preço eu falei pro irmão então vamos fazer o seguinte se você vier comigo eu continuo se você vier comigo pra orar eu continuo aí ele falou mas eu não tenho tempo eu falei então eu também não tenho na verdade eu tinha mas era aquela situação que eu estava falando mas é um tempo irmãos que nem a Bíblia diz em Eclesiastes que é um tempo determinado pra todas as coisas e aí eu parei e nessa mensagem que eu ouvi nessa semana o Espírito Santo de Deus falou você vai voltar a fazer as orações o culto de oração mas você vai fazer é pra você você vai falar e vai fazer mas você não vai convidar ninguém você vai falar mas se alguém quiser você vai a porta vai estar aberta você pode falar que a porta vai estar aberta eu falei do jeitinho que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração porque você sabe irmão pastor você sabe quando você convida os irmãos pra oração quem quer orar e a oração traz é o que nos põe de pé a oração nos coloca aquilo que nós precisamos ela nos enche a oração ela mata a carne e enche o espírito e ali quando eu fui falar isso aí na igreja quando eu terminei o culto eu só vi um irmãozinho vindo do meu lado falando eu vou vir eu vi a irmã passando eu também vou vir aí eu vim a outro eu também vou vir então eu comecei a ver ali que Deus ele deu estratégia pra mim ele me mostrou como tinha que ser porque irmão a gente não deve forçar ninguém a nada como diz aqui o Senhor é a videira verdadeira o Senhor é a videira se nós estivermos enxertado no Senhor o ramo estiver aqui somos nós estiver ali no Senhor com certeza as coisas vão fluir vão acontecer naturalmente vão acontecer naturalmente por quê? porque Deus ele não força ninguém a nada ele não nos obriga a estar aqui ou você veio aqui obrigado esta noite? irmão confesso que eu vim aqui quando o pastor me fez o convite o pastor José Carlos poderia falar não eu vou fazer o que lá vai lá mas como é um homem de Deus que está disposto a fazer as coisas que o Senhor tem colocado no coração dele ele veio junto conosco pra ofertarmos adoração ao Senhor pra sermos mais um né que faz parte Jesus ele está nesse lugar as vezes você chega aqui e se entristece como várias vezes aconteceu chegar na igreja e ficar triste com a situação com os membros que estão lá poucos e as vezes você vai conversar com um é uma dificuldade vai conversar com outro é outra dificuldade vai conversar com outro é outra dificuldade mas nós não pedimos pro Senhor Senhor nos ensina a amar ensina a nos amar e de que forma o Senhor nos ensina a amar trazendo os doentes pra nós cuidarmos porque aí você demonstra amor quando você cuida de uma ovelha que está perdida que está machucada que está doente então o Senhor ele nos ensina que nós hoje nós somos limpos ele nos limpou por isso que eu falo eu estava vindo pra cá junto com o pastor e sempre que nós estamos andando junto o Espírito Santo de Deus fala algo no meu coração no coração do pastor e a gente vem compartilhando porque é bom falar de Jesus quanto mais nós falamos de Jesus mais nós vamos sendo limpos das coisas das impurezas das coisas que não provém de Deus que estão aí irmãos quantas pessoas estão dentro da igreja querendo pregar pra nós que nem o pastor mesmo disse pessoas que estão fora também querendo pregar pra nós eles falam eu conheço a palavra ele conhece a palavra mas será que ele conhece o autor da palavra? porque conhecer a palavra é uma coisa agora você precisa nós precisamos conhecer o autor da palavra porque conhecendo o autor é que nem eu disse pro pastor nós não queremos envergonhar o Senhor Jesus não queremos envergonhar o sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz do calvário hoje foi uma manhã de ceia na nossa igreja foi um culto maravilhoso abençoado o Senhor moveu mesmo não é quem estava lá viu o mover e no final do culto pastor Adécio uma coisa que nunca aconteceu estávamos lá fora reunidos e quando nós estávamos ali esperando pra ir embora porque a gente pastor sempre é o último a ir embora porque tem que conversar as vezes as pessoas querem compartilhar algo com você querem pedir uma ajuda e você tem que compartilhar com elas algo e conversar e sorrir aí tinha uma pessoa que estava olhando lá o tempo todo pro lado da igreja daqui a pouco chegou e falou não, mas está complicado está muito barulho está incomodando mas antes de nós entrar nesse propósito de irmos pra igreja orar antes de Deus falar comigo não estava acontecendo nada foi só nós nos colocarmos no propósito na brecha onde o Senhor quer que nós venhamos nos colocar o inimigo se levanta mas nós que somos espirituais e sabemos que essas coisas vão acontecer que isso é só o começo nós só falamos amém irmão fica tranquila fica em paz vamos ver o que a gente pode fazer pra melhorar mas sabe o que é isso? o inimigo vem pra ver se vai tirar o propósito da sua cabeça da nossa mente do nosso coração mas o propósito de Deus ele não pode nós não podemos deixar que o propósito de Deus venha morrer a palavra do Senhor ainda a palavra do Senhor é em Lucas 15 Lucas 15 fala a respeito do filho pródigo aquele filho aquele filho que deixou deixou o seu pai pediu a sua parte da herança pra sair porque queria conhecer o mundo queria conhecer né as coisas mundanas queria conhecer coisas que ele não conhecia que ele achava que ia fazer bem pra ele né entre aspas o seu pai poderia falar não você não vai sair daqui eu não vou te dar a sua parte porque eu sei que você vai fazer isso 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 você vai se perder e eu não vou te dar essa oportunidade eu não vou te dar esse dinheiro eu não vou te dar a sua parte da herança pra você sair e fazer o que você tá pensando e fazer o pai dele poderia dizer isso pra ele o senhor ele dá pra mim pra você a liberdade o livre-arbítrio você pode tá aqui como você pode não estar como eu sempre digo como eu sei que eu estou pregando pros irmãos que estão aqui pros irmãos que estão ali também assistindo das suas casas primeira coisa que nós temos que fazer é ouvir a voz do Espírito Santo de Deus se Deus falar no profundo ou falar com a gente nós temos que saber discernir se é de Deus ou não é porque Deus falou comigo no meu coração que eu tinha que fazer algo e eu fui fazer e quando a pessoa chegou lá pra ministrar ela falou a mesma coisa que Deus falou pra mim então foi uma confirmação daquilo que Deus já tinha falado comigo e quando eu tenho um costume pastor Aders eu tenho porque as vezes a gente acha que é de nós por mais que nós somos espirituais que a gente ora que a gente busca nós somos seres humanos e as vezes achamos que somos nós que estamos querendo fazer mas quando fica incomodando a gente consegue perceber que é Deus que é o Espírito Santo de Deus então nós não devemos deixar de fazer e sim fazemos pra que o nome do Senhor venha a ser glorificado ninguém valoriza nós passamos ali vindo de lá pra cá tinha um lugar ali que estava lotado de pessoas cheio dançando bebendo depois dali se prostituir com certeza mas entrar aqui dentro da igreja pra ouvir uma palavra é difícil irmão mas a gente não tem que culpar eles por isso porque querendo ou não eu também passei por isso eu também fui assim até eu ser ministrado até Deus fazer a diferença na minha vida eu fui muito rebelde por muito tempo mas quando eu entendi o que é está enxertado no Senhor quando eu entendi que o Senhor é a videira verdadeira e que Deus é o lavrador e que o nosso Pai é o lavrador eu comecei a entender e comecei a buscar mais e falar Senhor tira de mim tudo que não provém do Senhor porque o meu papel que nem eu falo eu sei que eu sou uma pessoa imperfeita o único perfeito que tem aqui é Deus é o Espírito Santo que nos sonda e que nos limpa que nos purifica do pecado e ele quer falar no nosso coração e ele está falando desde o primeiro hino desde o primeiro louvor o Espírito Santo tem falado conosco esse 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 versículo aqui de número 7 que diz se vós estiveres em mim as minhas palavras estiveres em vós pedireis tudo o que quiseres e vos será feito as vezes as pessoas estão dentro da casa do Senhor pastor Aderson e ela acha que esse versículo aqui serve para ela esse versículo aqui serve para todo mundo serve para todos nós serve para todos aqueles que se converteram verdadeiramente as pessoas estão dentro da igreja mas elas ainda estão machucadas ainda estão vivendo da mesma maneira que viviam confesso que ontem eu tive uma reunião com umas pessoas e conversando com elas a gente pode ver o problema delas que não é fácil o problema é difícil e quando você vai conversar com a pessoa e você começa a entender que o ensinamento que você teve você tem que colocar adiante você não pode deixar porque a palavra do Senhor ela não muda Deus ele não muda ele é o mesmo eu posso deixar de fazer eu posso não fazer eu posso falhar eu posso fazer uma promessa e não cumprir mas Deus não ele não mente ele não mente a promessa que ele faz ele cumpre eu me lembro pastor quando eu me converti que o Senhor falava assim você vai ser uma benção você vai pregar minha palavra você vai louvar você vai exaltar o meu nome através das pessoas eu falava brincadeira isso aí não é comigo não isso daí não é comigo não a glória a Deus isso também não vou fazer jamais glória a Deus não isso não é comigo não hoje o que eu mais sei fazer é dar glória a Deus o que eu mais sei fazer é glorificar o Senhor é chorar nos pés do Senhor porque eu sou um dependente do Senhor a minha família depende de Deus eu oro quando nós estamos na igreja pastora Ders que eu vejo os meus filhos tudo no altar do Senhor tocando louvando e exaltando a minha esposa cantando eu lá ministrando então isso pra mim é motivo de muita alegria não pra ser querer ser mais que ninguém mas é as promessas do Senhor ser fiel a mim será salvo tu e a tua casa Deus quer salvar não somente a minha minha esposa minha filha meu filho mas o meu pai minha mãe meus irmãos toda minha família meus sobrinhos e eu creio eu creio que através desse propósito que o Senhor está colocando agora na nossa vida agora no nosso ministério as coisas vão começar a acontecer agora as lutas vão vir que nós sabemos mas nós vamos estar ali cerçado pra vencer todas elas porque eu sei que a gente não luta a gente não luta sozinho se o Senhor coloca nós pra lutar é que Ele está conosco quando o Senhor colocou Sadraque e Mesaque e Abednego lá na fornalha Ele não livrou eles da fornalha mas Ele foi com eles Ele estava junto e é isso que nós temos que entender que o Senhor está conosco nós não estamos sozinhos tudo que nós pedimos em nome do Senhor será feito aqui a palavra do Senhor que diz se nós estivermos no Senhor tudo que nós pedimos em nome do Senhor será feito nós temos que profetizar nas nossas vidas irmão no meio da nossa família minha Amília acabou de falar a missionária Amília acabou de falar a respeito da Nora a minha filha ontem veio me questionar fez umas perguntas pra mim e eu fui brando com ela mudei eu mudei e ela entendeu mas no começo ela estava com um bico gigante porque ela estava achando que era do jeito dela achando que a gente estava fazendo porque ah não quando eu expliquei ela entendeu e entendeu muito bem eu amo os meus filhos então eu tenho que instruir eles na palavra do Senhor eu tenho que instruir os meus filhos com amor na minha época de jovem eu não tive essa oportunidade que eles têm hoje eu não tive essa oportunidade e nós temos que abraçar a oportunidade que o Senhor nos dá de transformação de mudança não só em palavras mas na atitude porque muita gente fala 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 pastor quando você vai falar às vezes com o irmão que ele está dentro da igreja ele está dentro da igreja ele conhece a palavra você vai falar com ele a respeito do que ele tem que fazer que está ali na palavra ele fala ah não mas nem assim não Jesus é misericordioso ah está tudo errado e está tomando a ceia e você não vai falar dentro da sua própria igreja onde você está congregando onde você aprendeu que é errado que não pode não olha irmão vou falar uma coisa com você vou compartilhar uma coisa um irmão chegou em mim e falou assim pra mim ah a pessoa a pessoa que vive com ele falou ela quer se batizar eu falei amém mas você explicou pra ela o que significa o batismo você explicou pra ela quer morrer não 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 é assim não tudo é aos pouquinhos devagar quem convence é o Espírito Santo é mas quem convenceu ela a se batizar foi o Espírito Santo ou foi você porque quando o Espírito Santo nos convence quando ele me convenceu eu larguei tudo quando o Espírito Santo falou você não agora é a hora de você se batizar chega afastou tudo bebida droga tudo afastou falar mal da vida dos outros palavrão porque as pessoas estão dentro da igreja estão da mesma forma a pessoa aqui dentro ela não fala um palavrão aqui dentro ela não fala mal de ninguém aqui dentro ela só dá glória a Deus dá aleluia saiu da porta pra fora esqueceu só aqui dentro que ela é santa só aqui dentro que ela respeita o Senhor respeitar o Senhor é todo o tempo a partir do momento que você acorda até a hora que você for dormir de novo tem que respeitar o Senhor Pedro tá ali ó joga a bola com nós de sábado eu desrespeito alguém? eu jogo lá no meio de um monte de menino que não é crente mas eu tenho que fazer a diferença nós estamos aqui pra fazer a diferença porque eles estão olhando tá olhando pra mim tá olhando pra você porque não adianta pegar o microfone aqui e ficar falando bonito o que vai valer é a atitude o que vai valer é o respeito é a reverência pelo Senhor Ele nos ensina Ele nos ensina Ele fala conosco no oculto confesso irmãos que Ele tá fazendo algo sobrenatural na minha vida e eu não quero forçar ninguém a nada e eu não forço ninguém a nada o Senhor não força ninguém a nada Ele dá liberdade pra gente fazer o que a gente quiser pastor Aderson me convidou se eu falasse que eu não queria vir Ele não ia ficar com raiva de mim eu podia inventar uma desculpa e falar não, não vou mas o meu propósito o propósito do Senhor é esse que um ajude o outro que nós possamos estar caminhando junto porque nós crescemos juntos há 19 anos atrás pastora Aderson era criança ainda jovem tá com quantos anos agora abençoado 32 há 19 anos atrás 13 10 mas quando você começou eu com 19 anos que eu tô falando você tinha 13 anos cheio de Deus e Deus nos chamou pra isso irmão pra estarmos juntos unidos fazendo a obra do Senhor isso aqui não pode nos deixar triste não irmão porque muitas vezes eu cheguei na igreja eu chegava lá também e falava Senhor é isso mesmo é isso aí o Senhor falou faça você começa a fazer dobra o seu joelho e ora jejua e você vai ver as coisas acontecer não é mais fácil falar não não tá dando certo não dá eu não quero mais eu não tô sentindo a presença de Deus a presença de Deus quem evoca somos nós se nós ficarmos aqui olhando um pra cara do outro como que o Senhor vai se manifestar de que maneira o Senhor vai se manifestar pessoas entram dentro da igreja ao invés dela entrar dentro da igreja e olhar pro céu e falar glória a Deus obrigado Jesus por estar aqui não ela fica olhando se o sapato da irmã tá sujo se a blusa da irmã tá rasgada se a saia da irmã tá curta não entra dentro da igreja faz como eu faço eu entro dentro da igreja eu fecho o olho eu não vejo nada ah depois minha esposa fala é você viu tal coisa não vi amor eu não vi não que ela tá fazendo fofoca mas ela falou você viu tal coisa eu não vi sabe por que se nós olharmos isso nós não conseguimos olhar pra Jesus e receber o que tá sendo ofertado receber o que tá sendo lá o pastor tá lá pregando tá falando das coisas de Jesus tá falando pra mim pra você ah é assim tem que fazer assim ó conserta a sua vida daqui e ali você tá olhando pro irmão você tá olhando pra irmã você tá pensando o que você vai comer tá pensando quando eu sair daqui o que eu vou fazer quando eu sair daqui ah eu acho que eu vou no restaurante eu acho que eu vou em tal lugar ah quando eu sair daqui eu tenho que fazer a janta tenho que fazer louvado seja Deus irmãos Jesus ele nós temos que reverenciar o Senhor nós temos que ficar na presença do Senhor verdadeiramente porque ele que muda a nossa história ele que mudou a nossa história hoje na administração pastor o pastor tava lá pregando e falando e eu sentado ali no canto o pastor pregando e eu ali sentado e me fez o Senhor me trouxe na mente quando as pessoas passavam na porta da minha casa que eles iam nessa mesma igreja que hoje eu congregue hoje eu pastoreio as pessoas passavam lá e eu sentado de um dia pro outro que eu estava ruim lá sentado lá assim ó sentado lá tranquilo lá as pessoas passando nem a paz do Senhor eles me davam eles olhavam pra mim desfaziam de mim olhavam pro lado e passavam só que eu pensava ah eles estão indo pra igreja deixa eles ir lá e eu ia pra dentro de casa e ficava pensando poxa um dia será que Deus vai mudar minha vida será que eu vou continuar sempre nessa vida será que eu vou ficar fazendo sempre esses negócios e eles passando pra lá e pra cá indo pra igreja e voltavam da igreja e eu não tinha coragem de ir até lá porque também nunca ninguém me chamou não fez um convite pra mim mas tudo é no tempo do Senhor e eu estava lá sentado e hoje o Espírito Santo de Deus ali me mostrando falando pra mim você viu como é que é você viu aquelas pessoas que passavam lá de frente que estavam indo pra igreja a maioria deles alguns estão fora e você está onde? Glória a Deus eu estou lá na casa do Senhor louvando e exaltando o Senhor pastoreando fazendo a vontade do Senhor não porque eu sou bonzinho mas porque o Senhor olhou pra mim enquanto as pessoas passam e não olham pra você o Senhor olha aleluia o Senhor quer olhar pra mim e pra você Ele olha pra mim e pra você de uma forma diferente Ele não olha pra nossa sujeira Ele não olha pro nosso pecado Ele limpa Ele limpa e Ele muda a nossa história Ele transformou a minha vida então eu me alegro eu me alegro por fazer por fazer parte dessa família a família de Jesus eu sou um servo do Senhor eu sou um filho eu sou um filho então se eu sou o filho do Senhor então eu tenho que ficar em paz e tranquilo e ser feliz e alegre como eu sempre fui o Senhor Ele quer falar conosco Ele fala com a gente todos os dias todos os momentos eu não sei de que maneira você entrou aqui eu não sei se você sentiu a presença de Deus eu não sei se o Espírito Santo tocou no seu coração confesso que Deus Ele fala poderosamente Ele fala maravilhosamente no meu coração aleluia como diz lá em Jeremias 33,3 que nós fizemos uma campanha clame a mim responder-te-ei anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes nós não sabemos o que o Senhor tem preparado para nós eu não sei confesso mas eu sei que é coisa boa eu sei que é coisa boa a palavra do Senhor diz buscar-me eis e me achareis quando eu me buscar de todo o vosso coração aleluia como nós vamos achar o Senhor se nós não buscamos Ele de todo o coração certo dia eu parado aconteceu uma situação eu parado sentado na beira de uma escada eu lembro como se fosse agora estou até com os olhos fechados imaginando aquele momento e eu olhei para o céu e falei para Deus pai por que me abandonaste como Jesus falou aquele dia na cruz eu falei pai por que me abandonaste Deus não respondeu nada eu não senti nada não deu nada eu fiquei quieto o Senhor ficou quieto quando eu me converti que eu fui para a igreja que eu estava lá o Senhor falou assim no meu coração lembra aquele dia que você falou pai por que me abandonaste eu falei lembro Senhor Ele falou como eu podia te abandonar se você nem estava comigo agora eu não te abandona porque você está comigo agora eu estou do seu lado agora eu vou te ajudar agora eu transformo a sua vida agora eu mudo a tua história mas é necessário você estar enxertado aleluia glória a Deus salmo 128 diz bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos aleluia nós somos bem-aventurados nós somos bem-aventurados porque nós tememos ao Senhor nós não estamos aqui irmãos para querer ganhar alguma coisa ou status ou alguma coisa nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor Jesus nós estamos aqui para olhar para o alvo e falar Senhor eis-me aqui Senhor me usa Senhor como um canal confesso irmãos que não era isso mas Deus Ele fala do jeito dEle Ele fala do jeito dEle e Ele muda nossa que Ele fala vou pregar o que eu quero não, não vai pregar o que você quer você vai pregar o que o Espírito Santo quer que você pregue você vai falar aquilo que Deus quer que você fale então de nada vale irmãos nós estarmos aqui e sairmos da mesma forma entramos de um jeito e vamos sair do mesmo jeito ou piores não nós temos que entrar e sair se entramos bem sairmos melhor ainda porque foi ministrado não importa a gente não precisa do microfone para ofertar algo para Deus a gente não precisa do microfone para que Deus receba algo da parte da nossa parte nós precisamos só glorificar e exaltar o Senhor precisamos somente estar na presença de Deus precisamos somente confiar em Deus saber que foi Ele que pagou o preço pelos nossos pecados muitas pessoas tentam hoje estar na presença de Deus mas a dificuldade não permite porque elas não conseguem elas não tem força e as vezes ao invés de nós ajudarmos a elas nós queremos julgar queremos falar mas você está assim é por isso e por isso não nós temos que dobrar os nossos joelhos e orar pelas pessoas eu tenho um sobrinho que eu acho que os irmãos conhecem o Douglas a esposa dele desde quando saiu da clínica ele chegou eu peguei ele numa situação muito precária debaixo do lixo lá e levei ele para uma clínica só que a clínica não era evangélica mas lá eles foram tratados cuidaram deles eles ficaram fortes a menina que eu achei que não ia dar certo está hoje na igreja não deixa de ir um culto ela não deixa de ir um culto ela vai ela chora ela fala tio liga para ele para ele vir só que ele não vem mas eu não posso ir lá e pegar ele a força e trazer eu falei para ela dobra o seu joelho e ora ela falou tio eu faço isso todo dia eu falei então continua continua porque ele vai vir é através da oração que nós conquistamos e conseguimos as coisas se nós não orarmos nada vai acontecer Deus não opera onde não tem oração Deus não opera onde não tem sinceridade Deus ele não escolhe os sábios não irmão ele escolhe os loucos para confundir os sábios por isso que ele escolheu a mim o pastor Zé Carlos escolheu o pastor Adércio a irmã Miriam o evangelista Rodrigo a pastora Rosana a irmã Selma escolheu a avó só quem só quem sabe só quem conhece sabe viu pastor essa benção aqui só quem conhece sabe você vê ela quietinha assim mas quando junta com a família com todo mundo ela brinca se diverte e é uma pessoa assim que é muito usada na obra do Senhor quando nós chegamos aqui ela estava aí com o seu quietinha no cantinho dela oferecendo a sua adoração ao Senhor quando nós fazemos as coisas ela quer estar sempre presente e é isso que o Senhor quer irmãos que nós venhamos nos unir não ficar falando um do outro isso e aquilo ontem eu estava com o pastor Adércio conversando com ele o Senhor tem um propósito na nossa vida ele tem um propósito na nossa vida conosco aqui ele tem um propósito sabe por quê? porque ele já mostrou eu não sei irmão eu vou finalizar já eu tive um eu tive um sonho essa semana eu comecei até com a minha esposa é com aquela situação toda que ocorreu lá na lá no pro lado de da praia lá como que foi lá no Ubatuba né lá em Ubatuba e a gente vê daquelas coisas a gente se entristece porque muitas pessoas morreram as pessoas saíram daqui pra ir se divertir e não voltaram e algumas que já moravam lá morreram também e as vezes as pessoas não se compadecem com as pessoas de lá porque não foi eu não foi da minha família foi um ser humano que morreu não foi um bicho lá não foi um cachorro mesmo se fosse um cachorro eu tenho uns cachorrinhos lá também eu tenho amor por eles mas eu estou dizendo assim foram seres humanos que morreram lá Deus sabe todas as coisas e eu tive um sonho que vinha uma água assim suja cheia com árvore com barro e essa água vinha na minha direção só que quando essa água vinha pra próximo de mim a água passava por cima e ia embora e não me pegava eu falei Jesus essa água vai me levar eu tentava correr e não conseguia e a água não me levava ela passava por mim não sei de que forma mas não me levava não fazia nada daqui a pouco vinha outra enchente mas vinha de água limpa passando por cima assim ó e a Isabelle estava no sonho minha filha começou a correr eu falei vai lá filha corre segura naquela árvore a Isabelle subia e segurava na árvore mas a água passava não tocava nela nem em mim o que que a gente vê nesse sonho porque o inimigo ele está furioso ele vem com a sujeira tentando lançar né tentando lançar aquela sujeira sobre nós sobre mim pra que eu venha fazer algo pra desagradar o Senhor aí eu venho naquela situação daquela água limpa eu vejo que tem coisas que o Senhor né tá tirando ele tá limpando então eu vejo nessa situação eu vi dessa forma o Espírito Santo eu não decifrei na hora mas depois eu fui orar e fui falar com Deus e Deus começou a revelar pra mim porque ele quer ele nos quer limpo puros pra que o nome dele possa ser glorificado porque uma igreja só cresce quando nós estamos no propósito de Deus a igreja só cresce só vai quando nós estamos no mesmo propósito no mesmo pensamento na mesma afiação porque Deus ele tá no controle é isso que ele quer fazer nas nossas vidas amém então irmãos eu não sei até aqui o Espírito Santo Deus falou comigo dessa forma pra eu tá falando porque se eu falar mais alguma coisa aqui de repente eu vou falar de mim mas eu creio que era isso que Deus queria falar eu falei pro pastor Aderson falei pastor você tá me chamando dessa responsabilidade eu vou sim porque eu sempre tô disposto a fazer a vontade do Senhor a vontade de Deus e o pastor Aderson tá sempre lá quando eu convido ele pra ministrar ou pra fazer algo ele vai com o maior prazer vai lá e traz uma palavra de poder pro nosso coração pra nossa igreja pro nosso ministério e cada vez que ele vai lá e prega eu amo ele ainda mais e vejo do jeito que Deus usa a vida desse pastor porque ele tem um coração muito grande ele é muito bom é uma pessoa muito boa nunca que eu me lembre acho que eu nunca discuti com ele nunca nem com a Miriam nem com o Rodrigo né nós somos amigos pastor é difícil de você olhar pra alguém e falar esse é meu amigo porque ele tá na sua frente é uma coisa por trás ele é outra eu não eu na frente eu sou isso e por trás eu sou a mesma coisa e Deus sabe que eu tô falando e é por isso que ele nos abençoou e ele nos mostra de que maneira nós devemos agir nós devemos agir amém se alguém não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará glória a Deus todos nós estamos no Senhor amém glória a Deus eu não quero jamais ser lançado fora aleluia renova-me Senhor Jesus já não quero ser igual renova-me Senhor Jesus põe em mim seu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tudo tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti renova-me Senhor Jesus já não quero ser igual 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 ennova-me Senhor Senhor Jesus põe em mim em seu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita necessita mais de ti por porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais necessita mais de ti necessita mais de ti necessita mais de ti aleluia aleluia Jesus glória a Deus quero agradecer irmão a oportunidade quero exaltar engrandecer o nome do Senhor eu quero louvar a Deus pela sua vida pela vida do seu ministério da tua igreja que Deus continue irmão te dando força porque é disso que nós precisamos nós precisamos de força precisamos estar na presença do Senhor para que ele possa fazer aquilo que ele tanto quer fazer na nossa vida que é um crescimento espiritual é uma mudança de vida é que nós venhamos trabalhar para o reino para que as pessoas possam olhar para mim para você né e possam querer estar na presença do Senhor buscando e conhecendo mais e mais o Senhor né porque na verdade é isso irmão não adianta se conhecer nós conhecer a palavra e não conhecer o autor dela amém então quero agradecer irmão que Deus abençoe né obrigado por mais essa oportunidade que você nos deu aqui para trazer o louvor né trazer um louvor é pela a recepção que nós tivemos aqui né que nós temos aqui todas as vezes que nós viemos aqui nós estamos aqui então que Deus abençoe seu ministério né que Deus abençoe a vida das pessoas que estão assistindo que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aqui porque nós sabemos que o Senhor ele procura um verdadeiro adorador ele procura os que estão verdadeiro necessitados né irmão porque Deus ele não chama qualquer um ele chama aquele que ele sabe que vai dar fruto porque se não der fruto ele corta fora então nós temos que dar fruto para o Senhor para que o nome dele venha a ser glorificado e exaltado amém então eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus sou igreja de Deus a 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 Deus abençoe ao cão